Passe rápido A Manuela foi sozinha pra cidade e levou o Theo com ela Sim, mas... Otávio, o menino é cego Eu preciso ser firme pra ela aprender Tá bom Tchau 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 Amadim vai ser brilhante A justiça é, a justiça é nós A justiça é isso, e amadim Amadim vai ser brilhante Sim, amadim vai ser brilhante Amadim vai ser brilhante Amadim vai ser brilhante Tem alguém dançado aí Tem alguém dançado aí Tem alguém dançado aí E cá de todo dia, né? E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu Quem vai acordar com ele É ser que joga a mão aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto